Vou ligar pra Mandy, o que será que ela tá fazendo, hein? Vai, Mandy, atende! Rafa? Alô, Mandy? Oi, Rafa! Oi, tudo bem? O que você tá fazendo? Ah, eu tô aqui estudando pra prova, viu? Amanhã a prova tá complicada. Tá complicada nada, Mandy, essa prova de amanhã tá muito fácil, ó, tá no papo. Mas você não estudou? Ó, claro que não, Mandy, eu tô te falando, já tá muito fácil essa prova. Ó, eu vou conseguir fazer essa prova primeiro que todo mundo na sala. Ah, se eu fosse você, eu não pensava assim não, viu? É melhor você estudar. Mandy, olha, eu tô te ligando pra falar outra coisa, eu tô te chamando pra gente fazer um jogo super divertido lá na rua, o que você acha? Ah, Rafa, bem que eu queria, viu? Tô morrendo de vontade, mas agora não vai dar mesmo. Ó, depois que eu estudar, aí eu te ligo. Ai, Mandy, deixa de ser chata, que estudar que nada, essa prova tá fácil, já te falei. Ó, larga tudo isso daí e vem pra cá que eu tô te esperando. Não, Rafa, eu não posso mesmo. Quando eu acabar de estudar, aí eu te ligo. Ah, tá bom, Mandy, depois eu te ligo. Tchau. Se Rafa viu, tá bobeando, eu quero só ver a manhã na prova. Eu vou continuar estudando e depois eu vou lá jogar. Tchau. 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 Ai que tédio, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já joguei, já zerei o Netflix, vou ver se a mente já terminou de estudar. Rafa, de novo? Alô, Mandy? Oi, Rafa. E aí, Mandy, já terminou de estudar, já acabou, já pode sair? Não, né, lógico que não, você me ligou faz 10 minutos. 10 minutos, Mandy? Parece que eu fiquei aqui uma eternidade, eu fiz de tudo já. Olha, Mandy, eu acho melhor você parar que você gosta de estudar, e por que você não pega sua bicicleta e vem aqui pra gente poder andar de bicicleta? Não, Rafa, agora eu não posso, eu tô estudando, e você devia fazer o mesmo. Mandy, já te falei que essa prova tá no papo. Você tá muito confiante pro meu gosto, viu? É, você devia estudar, amanhã eu quero só ver na hora da prova, como vai ficar. Mandy, então pega o patins, vamos andar de patins. Não, agora eu não posso, eu prometo que assim que eu acabar, eu te ligo. Que estudar nada, depois eu estudo. Ai, Rafa, ai, Rafa, quero só ver amanhã na hora da prova, você não, ó, quero só ver. Mais tarde. Rafa, agora eu acabei de estudar, agora a gente pode jogar, fazer o que você quiser. Ah, até que enfim, achei que você não ia parar nunca de estudar, achei que você não ia nem vir mais hoje. Mas, Rafa, primeira obrigação, depois é diversão, né? E você, estudou, né? Claro, mãe, estudei, estudei tudo que tinha que estudar. Ah, bom, porque senão amanhã, ó, você ia se lascar nessa prova, viu? Mas vamos jogar uma partida aí, já vamos ver? Yes, vamos! Ai, Rafa, eu adoro quando eu sou impostora. Ai, Média, só que eu nunca sou impostor, né? É muito difícil ser impostor. Vai dar sorte, né? É, vai dar sorte. Mas, ó, em falar em sorte, eu lembro da prova, que é amanhã cedo e tá ficando tarde. E eu vou pra casa dormir, pra mãe acordar cedinha e disposta pra fazer a prova. É isso aí, Média, eu também vou descansar, viu? Então, até amanhã, tá? Até amanhã. Tchau. Tchau. Poxa, já tá muito tarde, eu preciso estudar, eu não estudei e eu fiquei aqui sem fazer nada. Eu preciso estudar agora, senão eu vou me lascar na prova de amanhã. Alguns momentos depois... Que som, viu? Eu preciso estudar agora, eu preciso estudar agora, eu preciso estudar agora. No dia seguinte... Que hora são? Meu Deus, tá de dia. Não acredito, eu não consegui estudar, eu dormi. Eu preciso me arrumar rápido, eu preciso estudar, eu preciso fazer a prova, eu preciso ir pra escola. Vinte minutos depois... E aí, Rafa, tá preparado pra prova? Preparado, Mendy? Ó, eu estudei bastante, eu acho que pelo menos uns oito eu vou tirar nessa prova. E você? Eu acho que eu vou tirar uns dez. Dez? Dez, Mendy, porque eu estudei muito, Mendy. Nossa, você se preparou bem, hein? É, eu vim estudando. Nossa, então vamos lá que a professora já chegou. Ai, a professora chegou? Já, vamos, vem rápido. Pô, prova, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Rafa, o que você achou da prova? Ah, tirei dez, né, Mendy? Mas como você sabe, a professora nem corrigiu ainda. Ah, mas eu tenho certeza que eu tirei dez, eu fui muito bom, tenho certeza. Ah, eu não sei não, viu, porque essa prova estava muito difícil. É mesmo, Mendy? Sim, você não achou? Eu não. Nossa, e ó, ainda bem que a gente estudou bastante, viu? Porque até o Luizinho, que sempre cola na prova, hoje ele ia se dar mal se ele colasse. Como assim, Mendy? Sim, você não viu? A professora deu uma prova diferente pra cada um. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Já sabe o que tem que fazer, né? Isso mesmo, deixa muito like, assim a gente fica sabendo que você gostou e a gente traz mais vídeos assim pra vocês. É isso aí, se inscreve e compartilha esse vídeo aqui pra todos os seus amigos. E não esquece de ativar o sininho, assim todos os vídeos que a gente faz vai direto pra você. E ó, tem mais um montão de vídeo aqui pra você poder assistir. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!